ZYA 250, TV em tempo, canal 10, emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Polícia desocupa a área tomada por comerciantes no Viver Melhor, Zona Norte da capital. Embarcações são assaltadas na Zona Leste e moradores do Puraquequara denunciam a ação de piratas. Três suspeitos são presos, acusados de tentar matar uma universitária no mês passado. O crime teria sido motivado por ciúmes. Parlamentares eleitos este ano são diplomados e governador anuncia redução de gastos. Há uma semana do Natal, lugares importantes da capital estão sem decoração natalina, mas os poucos espaços iluminados atraem visitantes. O Jornal em Tempo desta quinta-feira já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. A polícia desocupou uma área invadida por comerciantes no conjunto Viver Melhor, Zona Norte de Manaus. Houve tumulto. Uma pessoa passou mal e outra ficou ferida. Barracas e construções de alvenaria foram arrancadas. Os tratores arrastaram o que havia pela frente. Sensibilizados, amigos do seu Edilay se reuniram e conseguiram salvar o lanche. Edileuza, que mora no Santa Etelvina, na Zona Norte, conseguiu montar o Salão de Beleza aqui, mas ele também foi derrubado. A reintegração de posse das áreas ocupadas por comércios irregulares começou às seis da manhã de hoje e foi pacífica na primeira etapa do conjunto Viver Melhor. Já na segunda etapa, houve tumulto e confusão. A polícia reagiu. Esta mulher foi atingida com fragmentos de bomba de efeito moral. Um homem passou mal e teve convulsão. A gente não tem nada a ver. Ele foi tomar as dores do pessoal. Ele foi socorrido pelo corpo de bombeiros e SAMU. Enquanto isso, barracas e comércios eram destruídos. Muitas pessoas ainda retiram das barracas e construções o que podem. Ali mais à frente, homens da Eletrobras, Amazonas e Energia fazem a retirada de fios que eram utilizados para o fornecimento de energia elétrica irregular. E aqui, homens da Polícia Especial fazem o recuo de pessoas para que sejam evitadas novas confusões. A ação foi acompanhada pelas secretarias do Estado e pelo oficial de justiça. Segundo ele, todos os moradores foram avisados com 48 horas de antecedência. O Estado que está pedindo essa reintegração dessas áreas que estão invadidas, porque elas serão feitas outras coisas para o Estado, praças, outros empreendimentos que vão servir também para a comunidade. Este defensor público denuncia que no local, vários pontos comerciais teriam sido negociados ilegalmente. Se por acaso tiver venda de espaço comercial, é que todos tenham condição e igualdade e público, porque o que está acontecendo é que ninguém sabe das vendas que estão acontecendo aqui. E a preocupação aqui não é só dos comerciantes, mas também dos moradores, pois apenas uma feira abastece a área. Agora, sem comércio, farmácia e padaria, comunitários ficam sem saber o que fazer. A gente não tem condições de ir lá pra fora comprar tudo pra trazer pra cá. É longe? É longe, não tem nada, tem pouca coisa, mas nem tudo a gente compra aqui. Na feira, às 10 horas da manhã, havia fila para comprar pão. Teve que aumentar aí a produção hoje? Teve que aumentar, é, 2 mil pães. Antes, em dias normais, o senhor estava vendendo quantos? Ah, uns mil. Tiraram todos os mercadinhos, tudo que tinha ali pra perto da minha casa, eu tive que vir lá de cima pra cá, comprar pão. Para esta comerciante, o movimento, que tinha diminuído por causa das vendas irregulares, hoje começou a melhorar. Estava quase falido, a feira estava morta, não dava mais ninguém, né? Agora não, agora a feira continuou o que era antes, né? Já deu pra sentir o resultado hoje? Já senti o resultado hoje. E em Parintins, um ladrão tentou fugir da polícia. Sabe como? Nadando. Mas ele acabou preso, como conto correspondente, Tadeu de Souza. Paulo César Marques, o Paulinho, é acusado de ter realizado vários furtos e assaltos em Parintins. Esta senhora foi uma das vítimas do acusado. E graças a Deus já foi quase tudo recuperado, agora mesmo os meninos acabaram de sair aí pra buscar o resto das coisas. Com a polícia no seu encalço, Paulinho tentou deixar a cidade na manhã de ontem, mas foi localizado pela polícia civil e preso. Ao ser conduzido para a viatura, surpreendeu os investigadores Humberto Cavalcante e Erickson Coelho e se atirou no rio Amazonas. Numa tentativa de fugir da polícia a nado. Depois de nadar algum tempo, bastante cansado, Paulinho foi preso e conduzido para o terceiro dip. Nós vimos investigando o cidadão Paulo César Marques dos Santos, por ser suspeito dos furtos que estão acontecendo em residências aqui do nosso município. E nessa manhã localizamos o paradeiro do rapaz, ele estava indo, empreendendo fuga para o município de Manaus e conseguimos fazer a sua prisão. Daqui a pouco, parlamentares eleitos este ano são diplomados e ainda pescadores e donos de embarcações denunciam a ação de piratas no lago do Puraquequara. Nós voltamos já. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri